Matinê em Bueno de Andrada e Bloco Cordão da Luz Divina na Praça Pedro de Toledo movimentaram o domingo no Carnaval da Paz e da Cidadania. Em Bueno, o público brincou e se divertiu com o grupo Mania de Samba e o Bloco da Lira. Pra levantar ainda mais a galera, a corte do Carnaval empolgou e contagiou de alegria a festa. Muito bom mesmo e muito tranquilo, né? Isso que é importante, né? As crianças vêm para aproveitar de verdade. É um lugar que eu aconselho bastante para a família. Na Praça Pedro de Toledo, o cortejo do Bloco Cordão da Luz Divina arrastou os fulhões pelas ruas do centro da cidade até a Praça das Bandeiras, onde o grupo Sambazinho comandou a diversão com samba e muita marchinha. E hoje tem mais três blocos para você curtir o Carnaval da Paz e da Cidadania. Às cinco da tarde tem o Bloco Arretades em frente ao Sesc. Às cinco e meia no Memorial do Japão tem o Bloco Tijuca. E no mesmo horário tem o tradicional Bloco Ponto Chique na Avenida Santo Antônio, na Vila Xavier. A programação completa você confere no site e no Facebook da Prefeitura. Araraquara, 200 anos, cidade solidária e participativa.